salve salve pessoal beleza santanão na área galera trago pra vocês hoje o jogo insurgem sandstorm porque eu tô trazendo esse jogo de novo já fiz uma gravação desse jogo há algum tempo atrás mas o lançamento do jogo nos consoles ele não tinha a versão next gen ainda galera e a versão next gen foi lançada hoje e ela traz como diz aqui no cantinho lá atrás aí 4k nativos no xbox series é do 1080 o series s texturas hd um pacote de texturas hd arregamentos mais rápidos e essa feature aí no playstation 5 eu vou testar ele pra vocês hoje rapaziada na testada ou fazer igual da outra vez vou jogar local pra não correr risco de ter galera falando besteira ali no online é meio complicado vou jogar um jogo localzinho aqui mesmo eu acho que não teve nenhuma adição de pacote de mapa nada e tal eu vou jogar no local lembrando galera antes de começar até aqui a game play peço aí pra vocês aquele likezão deixar aquele likezão e se puder me seguir galera porque faltam apenas 14 ou melhor 16 inscritos pra gente conseguir a parceria com youtube então queria agradecido aí se pudesse deixar aquele likezão e me seguir faltam apenas 16 galera pra gente conseguir a primeira a primeira parte da parceria né que é de 500 inscritos ó vamos prescinti lembrando que eu só vou dar assim vou dar uma jogada eu não sou muito bom nesse jogo não ele é totalmente hardcore é outra pegada não dá pra ficar ruxando que nem um louco tem que ser muito mais calmo e como faz tempo que eu não jogo certamente eu não vou conseguir avançar muito aqui nas capturas de ponto mas é mais pra mostrar pra pessoalmente pra galera aí que tá com os consoles de da geração 9 então eu quero mais mostrar como é que tá o jogo se realmente teve melhora nas texturas ao mesmo tempo já mostrar como é que é o jogo eu falei né faz tempo que eu não jogo esse aí tá eu gosto de jogar bem hardcorezão eu tiro bastante as rudes ali do jogo vou jogar de fuzileiro normalzinho mesmo caraca ele salvou desde a outra vez já essa eu não consigo adicionar mais nada aqui eu acho é o carregador é dois pontos nesse jogo rapaziada tu escolhe tem essa pontuação ali as armas né então tu escolhe a arma e tu tem uma pontuação pra gastar pra ir colocando os equipamentos né desde o da mira cunhadura tal eu lembro que a última vez que eu joguei eu tava testando essa arma aqui mas acho que eu vou meter uma m4 aqui ou uma fal vamos de m4 aqui m4 acho que eu consigo colocar mais mais equipamentos eu ainda não tenho nada não tem essas skins que eu quase não jogo mas deu pra botar o resto eu vou deixar do jeito que tá mesmo acho que eu não tenho é eu tô zerado de pontuação então bora lá ele tá bem mais é nossa tá tá já deu uma melhorada na fluidez aqui eu não sei eu não infelizmente não vou poder testar né a versão do series s que eu não tenho series s eu tenho series x aqui mas eles botaram então 60 fps mas a resolução continua 1080p né eu falei pra vocês esse jogo tem que tomar muito cuidado não da pra ir muito na loucura que nem ta indo a mira é um ponto contra nesse jogo aqui é meio complicado a mira pra acostumar mas ajustando ali tu consegue ai caramba ela é muito sensível tem que dar um ajustado eu não lembro porque usa a granada aqui mas o bom é que nesse jogo eu falei errar de coalizão o tiro tu já derrubou com os caras tem um cara que joga aqui Descate em alta! Atacaram com o Bardia ali Esse cara ali era homem em bomba Eles tem homem em bomba, eu tentei um tempinho pra matar os caras Esse cara tá tudo ali, meu Deus Vou ficar protegido aqui por uns caras que vem da esquerda ali Nossa, eu vou tomar aqui Ah, os caras pegaram, velho Nossa Vou dar uma mexida na... Sensibilidade aqui Tá meio... Tá meio forte Acho que é isso Vê Vem aí, men Vem aí Ainda não tem esporte no mouse e teclado, rapaziada Olha! Parece que melhorou agora Eu preciso de perder! Ai, tem outro Ai, tem outro Fale! 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 Seca! Vamos lá nossa, velho É muito difícil de mirar, velho Mas acostuma, rapaziada Não... A galera aqui deve estar achando Pô, o cara é ruim pra caramba Na hora que voces começarem a jogar sky Eu consegui entender, velho É meio estranha a mira pra acostumar Mas é... É bem massa, velho Eu acho até que é bem realista Será que os caras ganharam aqui? Esqueci qual botão que pega as coisas Não sei se é inimigo ali Na janela ai Vou lembrar qual que é a gramada Qual o caralho você já entrou Eu matei Os tios Tem que tomar cuidado que eles ficam muito em parada no mesmo lugar na estoura Ai o cara chegou aqui Nem escutei o cara A mira melhorou um pouquinho mas eu queria botar uma outra empunhadura ali eu acho O mouse e teclado O mouse e teclado nesse jogo seria perfeito Eu vou fazer mais Vou pegar uma coisa aqui Não sobrou ponto Ok, vamos lá Vou tirar aqui de flat top Acho que tá bom já E o cano também né, eu nem olhei o cano ali peraí Os caras já estão se matando Na 9 Isso aqui é independente pra contra bot não serve pra nada O cara tem uma pistola O cara tem uma pistolinha Ai caralho E ai caralho Dá cara alguma coisa aqui Como é que o cara me acertou aqui? Nossa, ainda bem que ele passou direto, vou ficar um pouquinho aqui, o outro cara ficou parado lá, cara e esses bots aqui são infernais vejo, os caras te casfam mesmo, o cara é o cara morreu, sabe? Oh fiof 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 Ai Ai Tem gente que tá direto hoje Tomei É, se fosse com um player, velho, eu acho que era melhor É que os bots, se tu não acompanha eles morrem muito rápido, velho Mas cara, pra avaliar a gameplay do jogo tá muito boa, velho Os inimigos estão próximos, vamos, vamos Tá muito boa mesmo O bom é que a gente tem uma segunda chance aqui, uma segunda onda Eu tô lembrando, eu não lembro nem os botões de... Cuidar de arma aqui Ah, achei É no ARB Puts, eu acho que vou ajudar pro outro Tem um cara ali Nossa É, velho Esse jogo pune, velho Mas quando tu pega a manha A maior dificuldade da galera vai ser a questão da... Da mira E a questão de... Tu tem que jogar muito mais recuado, cara Não poder... Tem que dar uma segurada assim, tá ligado? Eu acho que o som dos inimigos também é meio baixo Eu até fui olhar aqui rapidão a configuração, mas... Eu acho que não tem nem uma configuração de... Aumentar só o som dos passos Aos poucos o cara vai... Pegando a manha da sensibilidade Se tu não mata o cara te pune... Ó, se tu não matar agora eu tô... Matei Ah 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 Ya learn Ah 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 Eu acho que ia errar tudo Tá cara a granada nela Quem tá ficando aqui? Tem um cara na direita 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 Ai que coça Esse cara não tava aqui agora Ai Ah velho, antes de carregar é foda E como eu tiro o HUD Eu nunca sei quantas munições eu tenho Tem que ficar atirando e contando Pior que eu acho que eu tava com umas 20 Mas é mania de carregar Mania de outros jogos De dar uns tirinhos e já carrega Eles estão aqui, eles estão aqui Tira a parte de carregar Tem que tá muito certo que tu pode carregar Tem que tá muito certo que tu pode carregar Tira a parte de carregar Vem Às tem silence também Quando tu usa essas vozes aí pra Opa, nossa Quando tu usa esses Tem umas mensagens, tu manda pros caras Vai fazer eles se renderem Ai, caralho. Nossa. Esse ataque é... Eu acho que só a gente foi esse ataque. Eu não sei usar como dedica. Vou sair daqui. Ô cara, por que que tu tá atirando em mim, velho? Quase matei o maluco. Pegaram de novo. Eu saí de lá, né? 7x0 é seleção brasileira, hein? 8x0. É, mas assim ó, a experiência tu jogando o local é essa, velho. Os caras vão morrer e tal. O bot, pelo menos o aliado, ele não é tão bom não. Mas tu combinar pra jogar com os teus amigos, velho. Jogar com a galera junto no Nakao ali é muito legal a experiência, velho. É muito legal e tem o PVP também, né? O PVP também já não é minha pegada. Que esse jogo aqui, como ele é... Ride, colisão, PVPs... Que não joga no Nakao. Com equipe fechada. Com equipe fechada. listener reader. Tive um que passou, né? Mataram Opa Eu tive esse bricópio e a granada Os caras estão pegando o meio, cara, se a gente não invade ele e não fica escondidinho, os caras pegam Porque o objetivo é, o objetivo de jogo é tu pegar todos os pontos, só que se tu chega no ponto e tu não pega ele Já era Será que eu boto uma de noite, velho? Vou botar uma de noite pra ver, mas de noite é pior ainda Esse cara já sofre Um pouquinho de dia, tu vai de noite, mas eu acho legal ali os efeitos da mira laser, eu acho bem massa Vou botar uma pra vocês verem aqui Ah, ele já botou de novo Ah, vamos tentar mais uma Pô, esse precinct é legal esse mapa, velho Eu acho que vou botar uma mira mais longa, tô botando um x só Deve melhorar um pouquinho se eu botar uma mais longa Bota uma mira longa ou um laser, né? Tem as miras também que é híbrida Elas são híbridas Tá Vou botar uma mira mais longa aqui Ó, essa aqui é híbrida Essa mira aqui eu acho que eu não conhecia, cara Não dá, né? Tem que tirar alguma coisa aqui Ah, eu podia tirar o quebra-feira, mas deixa o carregador Tem que ver como é que alterna entre as miras, que eu também não lembro Opa, errada É isso Deixa eu só ver aqui, cara Que tá me atrapalhando, eu não lembro qual que é o botão da granada Não é o RB, porque o RB troca de... O RB troca de... De arma Alternar a principal e secundário E no seleção, segurar Caramba Caramba Que mostra... Que mostra... A granada, pô Pô, mas é sacanagem Eu tirei o HUD Vou botar o HUD só pra ver como é que é a granada, que eu não lembro Bora lá Vou mobilizar Ah Ah, e pra baixo Aperta RB e pra baixo Ok Vamos RB e pra baixo E cara aí, botei uma máscara ali Nossa Aperta RB Conex Aperta RB Agora vai Seus puton Aperta RB Aí Caramba Nossa, o cara do meu lado, nunca apareceu aquele cara do lado ali, nossa, eu tiro na costa ali, nossa, dei mal pra caramba, eu vou entrar aqui, eu vou usar aquela entrada pela direita ali, tem uma entradinha aqui pela direita, só que se os caras já estão no alfa, ferrou. Eu tava atirando, eu vou ignorar. Peraí, ajuda a mira. Tem um cara ali, né? Tá, mas, você não está no final? Vou chegar lá, foda-se. Ai! Opa, desculpa, ainda bem que eu errei. Atirei no comandante ainda. Ai, ai, ai. É isso que eu tô falando. Cara, a hora de carregar vai dar uma segurada muito grande. Eu não vou carregar mais ele. Tem um cara atrás. Ae, pô! E pra onde correr aqui? Ah, é contra-ataque. Ae, pô! Que merda, véi. Devia ter ficado lá, né? Cara, da outra vez que eu peguei o ponto A ali, tipo, eu só peguei e acabou, tá ligado? Já partiu pro B, mas tinha que esperar o contra-ataque ali, que tem a invasão dos caras. Por isso que tinha aparecido no mapa ali, ó, os pontos de onde os caras mandam o reforço ali, ó. Ah, beleza. Mas cara, a experiência do jogo tá, tá muito legal, véi. Tá muito legal mesmo. Tá mais rapidinho, tá mais fluido. O gráfico tá muito massa. Se eu vou entrar, ó. Metendo o louco já não. Deveria fazer isso. Será que eu carrego? Eu não sei quantos tiros eu dei. Eu não sei quantos tiros eu dei. A deitou ou morreu? Ah, ele só deitou, valeu. A mira ficou muito dura quando tu taca a mira empunhada, ficou dura pra caramba. Cá, ele não consegue ver. Eu não sei quantos tiros eu nem tentar. Eu não sei quantos tiros eu dei. Narão. Eu não sei quantos tiros eu. Eu não tenho nada, então. Teve lá. Teve lá. Já não sei o carro. E não sei, eu não sei o carro. Eu não sei o carro. O que eu não sei. Tá muito dura a mira Nossa velho, eu tô com um tiro das costas Pô, não acredito, quer dizer, não vou falar ainda, não vou esperar Nossa, falei Falei Nossa, perdi a perna Mais 18 agora, tem que mudar pra mais 18 Ah, tomar banho, velho Galera, mais meia horinha, acho que deu pra ver, né, rapaziada Deu pra ver bem como é que tá o jogo Cara, eu vou falar pra vocês De noite é outra experiência Mas eu nem vou colocar, velho, porque vai ser Tipo Vai ser muito difícil, velho Eu sei que de noite tu já tem que ter Uma experiência muito boa no jogo Pra poder ir de noite Vai rolar TK, vai rolar muita coisa ali Mas eu aconselho vocês a testarem de noite também, rapaziada De noite é muito legal também Beleza Beleza, meus queridos Obrigado aí a todo mundo que colou, deixou aquele likezão Tomara que a gente consiga aí nos próximos dias já A parceria com o YouTube Não esqueça de deixar o like Ativa o sininho E tem live aí, eu faço live de noite Todos os dias de noite tem live Bola com a gente ali, vem ser feliz Valeu galera Tamo junto Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Falou